A Bahia é o primeiro estado a celebrar o ano mundial da árvore, destaca Franz Krasberg em uma fala emocionada que marcou a noite de abertura da mostra no Palacete das Artes Rodin da Bahia. Obrigado. A gente que agradece a você primeiro você ter escolhido nossa terra para viver, fugindo de um outro horror, que foi o horror da sanha nazista na Alemanha e acabou chegando aqui desembarcando no Brasil para fazer essa obra maravilhosa, que é um grito contra um outro tipo de barbárie, que é a destruição. E na verdade a gente está comemorando aqui, além do ano da floresta, os 90 anos dele. Além de comemorar os 90 anos do artista, a exposição O Grito Ano Mundial da Árvore, realizada pela Secretaria de Cultura, marca a doação das obras de Krasberg ao Estado. O Krasberg é um grande, não só um grande artista, mas uma pessoa sintonizada com o seu tempo, esse tempo de denúncia do que o homem está fazendo com a terra, com o planeta. Então ele tem uma sintonia, uma sensibilidade imensa para essas coisas ambientais e é uma honra para o Estado da Bahia estar inaugurando essa exposição, particularmente no artista que doou grande parte da sua obra para o Estado da Bahia. Radicado no município de Nova Viçosa, litoral sul da Bahia, desde a década de 70, o artista polonês se tornou reconhecido internacionalmente através de experiências artísticas com troncos e árvores mortas. A expressividade e a força da obra de Franz Krasberg grita. E aqui no Brasília eu acho absurdo o que está acontecendo. Estão rebentando, queimando o resto da floresta amazônica. Mas não tem nenhum se lembra que nessas florestas vive um povo. Eu acho que o povo deve acordar e ver de perto o que está acontecendo com a saúde do planeta. E cada vez ela está mais doente. Se a gente não vai tratar ela, tudo pode acontecer. Eu só desejo que o povo da Bahia faça um pacto de amor com a floresta amazônica. E trabalhe para que o povo que vive nela seja respeitado e mais amado ainda do que o grande interesse internacional que tem pela floresta amazônica e o povo brasileiro quase não conhece a nossa floresta. Os atores Cristiane Tornoni e Victor Fasano, representantes do movimento Amazônia para Sempre, também estiveram presentes. O que nós fazemos agora, Cristiane e eu, é com o movimento Amazônia para Sempre, mostrar para o brasileiro que é hora de enxergar nossas árvores como monumentos da nossa cultura. Porque, afinal de contas, nós éramos um país inteiro de florestas. E nós não conseguimos desenvolver o Brasil sem destruir o nosso símbolo maior, que é uma árvore, o nome do nosso país. Além da Amazônia, Krasberg fotografou e documentou desmatamentos no Pantanal Mato Grossense. Nessas viagens, recolheu troncos e raízes queimados. Antigas e atuais criações integram a exposição que reúne 13 esculturas, 8 relevos e 16 fotografias. De todos os meios para se tentar melhorar e salvar o mundo, a arte, para mim, é o que pode trazer o melhor resultado. Que você pode gritar, você pode agredir, você pode questionar, você pode explodir, mas o que importa é que você vai estar sempre tentando provocar uma reflexão. Uma reflexão com estética, com beleza, com expressividade, com eloquência. Isso só a arte tem. E arte, para mim, é a coisa, depois da natureza, de maior exuberância aqui na Terra. Música E arte, para mim, é a coisa, depois da natureza, de maior exuberância aqui na Terra. Música 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 Música